Soltos e soltas, bem-vindos! É com muita honra que a gente traz aqui Valesca Zanello, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. E hoje a gente vai falar sobre a prateleira do amor. Então, se você, solta, já se sentiu que estava ali, ó, na pura prateleira, querendo fazer sua boa propaganda para ser escolhida por um belo rapaz que ia te salvar desse atacadão antes que você ficasse o que é apodrecida, a gente vai problematizar tudo isso juntos aqui. Valesca, obrigada por estar aqui com a gente! Carol, prazer estar aqui, André. E vamos falar disso, porque isso aí é subversivo para as mulheres. Se você quer subverter a prateleira do amor dentro de você, já se inscreve, já ativa as notificações que duas vezes por semana a gente vai chegar aqui com vídeos maravilhosos e uma vez por semana a gente vai ter uma live quarta-feira. Então, gente, segue a gente, gruda na gente que a gente vai soltar esses preconceitos todos. Valesca, estamos em pleno 2020 e você acha que as mulheres ainda se veem nessa prateleira do amor? Que prateleira é essa? Mesmo que elas não tenham consciência, mas existe o sentimento. Porque o Brasil é um país sexista. Isso quer dizer que existem vários produtos culturais que nos ensinam, que interpelam uma certa forma de sentir. E a gente, nós mulheres brasileiras, aprendemos uma forma de amar que é podre, nos deixa super vulnerável. Então, a prateleira do amor é uma metáfora que eu criei para entender essa forma de amor, que é o dispositivo amoroso. E quer dizer o seguinte, que a gente se subjetiva numa relação com a gente mesma que é mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. A gente se subjetiva na prateleira. Essa prateleira é mediada por um ideal estético, que foi construído no começo do século passado para cá e tem a ver com a consolidação do capitalismo e processo de organização no Brasil. E esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Isso é muito importante. A posição não é igual para todas. Então, quem está no pior lugar são as mulheres negras, são as mulheres que ficam no Brasil solteiras, mais velhas. E não é por escolha, é por preterimento, mas também as mulheres gordas, as mulheres velhas. Então, as mulheres sempre relatam na clínica essa sensação assim, meu Deus, estou com 30 anos, vou fazer 40. Todas as minhas amigas casaram, estou ficando encalhada. E também mulheres com deficiência, mulheres indígenas. No fundo, a prateleira não é boa para ninguém. Por quê? Porque a gente vai envelhecer, você pode ter um acidente, você pode engordar. No fundo, a prateleira é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, qualquer perebado, e aí, gente, para a mulherada, em qualquer sentido, existencial, físico, caráter, o que vocês quiserem, se acha no direito de nos avaliar. Então, aquele cara com aquela super barriga de chope, que está na praia, e vira e fala assim, olha lá, baleia. Ou um cara que é um canalho e que diz assim, nossa, essa fulana é uma piranha. É surreal. Homem no Brasil só fica assim se ele quiser, porque os homens lucram com o dispositivo amoroso. Por quê? Estar nessa prateleira nos coloca numa vulnerabilidade, porque o nosso ponto de gatilho é ser escolhida. Então, se você já está se sentindo, e a cultura cria um discurso ideológico do relógio biológico, se você já está se sentindo, está tudo casando e você não, todo mundo está namorando e você não, primeiro perebado que passar e te dar bom dia, te mandar uma música no WhatsApp dizendo que lembrou de você, você vai falar, nossa, ele é muito fofo, porque a gente se apaixona pelo apaixonamento do cara. Mas, Valesca, sabia que eu, essa lavagem cerebral começou comigo na infância. Então, assim, não sei se outras soltas tinham essa brincadeira na escola, mas na minha escola tinha uma brincadeira que chamava casamento chinês, que é exatamente a prateleira. As meninas ficavam dentro da sala, em cima de um banquinho, uma ao lado da outra, e daí um por vez entrava o menino e falava, eu escolho essa, essa é a minha namorada. E daí a brincadeira era, se o próximo entrasse e escolhesse alguém que já tinha sido escolhido por um menino anterior, a menina dava um tapa, porque, na verdade, ela já era de uma outra pessoa. Quer dizer, sete anos? E a brincadeira da escola era, esteja aqui na prateleira. É uma loucura, né? Eu não conhecia essa brincadeira, mas a gente tem crianças, às vezes, de cinco, seis anos, que dizem assim, meu sonho é me casar. Isso já é o funcionamento do dispositivo amoroso. E você falou uma coisa que é certa, isso começa desde que você nasceu, tá? Então, quando a gente pega as musiquinhas, desenhos de criança, no meu livro eu comento a pequena sereia, né? Que é uma sereia super curiosa, Ariel, topetuda, faz tudo o que dá na tendo. E aí, o que muda? Quando ela conhece um homem. Aí, ela resolve trocar a cauda de sereia por um corpo de mulher, e aí, ela pergunta, mas como é que eu vou conquistar o cara sem voz? E aí, a bruxa começa a se requebrar e diz, pra que voz se você tem quadril? Terá sua aparência, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. São duas pedagogias afetivas aí fundamentais. Um, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E segundo, se você quiser ter e manter o homem, você tem que aprender a calar sua boca. O homem abomina tacarelas. Garota caladinha, ele adora. Silêncio é um comportamento na nossa cultura prescrito por mulheres, no sentido de manter o bem-estar dos outros e manter as relações. Por isso que as mulheres no Brasil têm tanta depressão e ansiedade. Isso tem a ver com engolir. Não causar mal-estar dos outros, por outro lado, adoecer. A gente fala muito sobre essa preocupação em agradar, né? Sempre. A mulher é ensinada a agradar para ser escolhida, né? Então, é sempre tenha bons modos, não fale muito alto. Sempre tem um comportamento que é esperado para a mulher poder entrar nesse padrão de ser escolhida. Além de todo o aspecto físico que você colocou, tem essa preocupação. E eu sinto isso muito nas minhas amigas, que é assim, é uma preocupação constante. Então, não é que ela está querendo casar. Ela quer ser alvo da atenção dos olhos dos homens, né? É um desejo de ser desejada constantemente para poder ter uma validação sobre o seu próprio valor, né? Exato. Isso é muito importante. As mulheres brigam. Porque, assim, homem, branco, hétero, cis, ele acha que ele é a oitava maravilha. Então, às vezes, tem um delírio quase... Uma última que é quase delirante. Mas a briga é pelo reconhecimento. Porque para as mulheres serem escolhidas e se manterem escolhidas, chanceladas, tá? Isso é a chancela da mulheridade. Então, isso afeta a autoestima da mulher. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando se termina uma relação ou quando essa mulher está sozinha, ela acha que o problema está com ela. Então, mesmo quando mulheres terminam relações com caras horríveis, perebadaços, elas sentem um alívio, mas, ao mesmo tempo, elas falam o que eu poderia ter feito de frente. Como se o cara ser perebado fosse um problema teu. Ou, por exemplo, mulheres que, às vezes, as solteiras aí, dois anos ninguém se interessa por você. Eu já vi isso no consultório demais. E ela diz assim, Valesca, mas olha só, foi para uma festa e ninguém quis ficar comigo. Veja, as amigas ficaram. O problema não é que ela tomou um toco, porque toco é ruim para todos nós, tá? Homens também vão sofrer por isso. Mas veja, é que se ninguém quis ficar comigo, então devo estar feia, velha, gorda, acabada. A última vai lá para baixo. Então, se eu preciso de um homem me desejar para eu ficar bem comigo, gente, é o desempoderamento total. Gente, é o desempoderamento total. É, porque você nem se pergunta se você quis ficar com alguém, né? Às vezes é isso. Exatamente. Putz, eu poderia até nem beijar, mas eu queria ter sido chavecada. Exatamente. Exatamente. E algumas até vão ficar com o cara que ela nem achou tão interessante, porque, bom, é a chance. É a chance. Então, muitas mulheres se casam com o casamento. Isso é péssimo. No Brasil tem demais isso, entendeu? Porque ser escolhida é a chancela do seu valor de mulheridade. Você pode ser, gente, desembargadora, pode estar num cargo bom, ter um bom salário, mas se você for solteira, tem um problema com essa mulher. Uma das primeiras coisas que nos perguntam, quando a gente fica muito tempo sem encontrar alguém da família, Natal, uma beleza, ou amigas, a primeira coisa que nos perguntam, não é do seu mestrado, seu doutorado, seu trabalho, suas viagens maravilhosas, e aí, tá namorando? Aí, se você diz, não, ai, gente, mas tão bonita, pode ser bonita, prendada, inteligente, o que vocês quiserem. Ou seja, o que é implícito? Se está solteira é porque está encalhada, portanto, foi preterida. Nunca se pensa a soltas, a solteiras, como tendo protagonismo na própria vida e como uma escolha. Muitas vezes é melhor estar sozinha, ser avulsa e ser feliz. Até porque o casamento no Brasil é um fator de risco para a saúde mental das mulheres, tá? E uma coisa até que a gente escreveu essa semana é que como o amor ele vira o centro da sua vida, se você não está com um par amoroso, automaticamente você se desvaloriza como um todo. Então, assim, você pode estar sendo uma ótima profissional, uma ótima amiga, reciclar seu lixo, parece que esse fracasso da vida amorosa contamina toda a sua vida e você pensa assim, bom, eu não estou com alguém porque eu sou mesmo uma merda, então eu sou uma merda em tudo, então eu estou fadada ao fracasso e vou ficar aqui para sempre sozinha, né? Tem um lugar que esse desempoderamento ele vai além do amor e parece que a gente vai se esvaziando de tudo, né? Carol, foi perfeito, você fez exatamente um resumo, é isso mesmo, mas por quê? Porque a gente aprende uma forma de amar que é identitário, essa é uma frase do livro que eu gosto muito, que diz o seguinte, no Brasil os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens, porque mesmo mulheres que estão numa relação sofrem o tempo inteiro na relação que a gente dá mil e recebe dez e aquelas de nós que recebem cem a gente fala nossa, mas que mulher de sorte o cara lembra do aniversário dar um presente que ela gosta é surreal, então assim, isso é muito importante o amor é identitário como não é para os homens então o homem sofre no amor? Sofre, o homem quando toma toco, gente, é de catar de colherzinha porque eles não estão preparados para perder o domínio, o controle inclusive um homem apaixonado ele é colocado em xeque na sua masculinidade que a masculinidade é muito ligada ao controle ao domínio então ele vira até alvo de bullying entre os amigos mas vê, ele não sofre por não amar homem quando não está amando para ele é muito melhor ele está curtindo está jogando futebol está viajando bebendo cerveja mas as mulheres elas sofrem até quando elas não estão amando então tem algum problema comigo então o amor é identitário e a gente precisa trabalhar então o descentramento do dispositivo amoroso e aí tem uma coisa importante que quando a gente está numa relação então a forma que a gente aprendeu é igual um inseto em volta da lâmpada tá então os homens lucram estão muito acostumados a serem o centro das nossas vidas para eles poderem terem outros centros para a vida deles mas quando a gente começa a descentrar e aí o nosso parceiro passa a ser somente uma das coisas importantes não a única eles piram porque o homem está tão acostumado a ser o mais importante que quando ele é apenas um dos importantes ele passa a se sentir desimportante mas aí ele que vai para a terapia né gente se desconstruir também mas aí vem vem todo esse outro que é uma outra arma social também que é esse julgamento né então vem essas coisas ah então deve ser que nem vocês devem escutar então não deve gostar de homem se você não está querendo focar a sua vida em um homem então você não deve gostar de homem ou então deve ser problemática ou então deve ser piranha vem todos esses nomes né que gostam de grudar nas mulheres como uma forma de punição social pelo fato de você não estar querendo centrar a sua vida no amor vira uma mulher esquisita né como se não fosse normal uma mulher ter outros centros na vida além do amor você sente isso nas suas pacientes nas suas pesquisas? sim eu sinto mas olha só como o trabalho de desconstrução é um trabalho que vem de centro para fora então tem uma ressignificação da própria existência e aí é mais ou menos assim ó vamos fazer um paralelo imagina que está tocando uma música e você está tocando outra valsa então tem pessoas que vão dançar junto com você e vão mudar o passe tem pessoas que não vão e o número de mulheres que tem buscado essa desconstrução tem aumentado só para você ter ideia porque esse é outro centro outro dispositivo identitário para as mulheres que é o dispositivo materno 38% das brasileiras não querem ter filhos está tendo uma mudança da cultura e eu acho que tem a ver com o mal estar relacionado aos papéis de gênero aos valores de gênero não é simplesmente eu não quero ter um filho eu não quero ter um filho com essa maternidade que sufoca a mulher que é massacrante entendeu que parece que ela tem que escolher ter a vida pessoal ou ser cuidadora total então a gente precisa talvez repensar essas relações agora um homem para ficar com uma mulher que está desconstruindo o dispositivo amoroso ele tem que estar muito apaixonado tá gente porque se não ele olha para o lado e fala ó o tanto de dispositivo amoroso positivo amoroso é isso é um amor que não é nem pelo homem lembrem-se disso então as mulheres acabam fazendo tudo e para o cara é muito como se fosse quase um amor incondicional né é muito fácil nesse sentido é e acho que tem esse lugar da gente desconstruir o próprio preconceito né então até no dia dos solteiros a gente conversou muito sobre isso de que talvez sempre a minha tia Cleide ou até o crush que eu conheci no aplicativo vá se sentindo direito de virar para mim e falar mas você está solteira há tanto tempo por quê né eu não pergunto para ele porque ele está solteiro mas parece que do padeiro até o crush as pessoas podem me perguntar isso a chave só vai mudar a hora que eu parar de me sentir menos por estar solteira há seis anos ou se você está há dois dias ou há dez como incentivar as nossas soltas que estão assistindo a iniciar esse processo de desconstrução por onde a gente começa olha sempre me perguntam isso mas como sair desse dispositivo gente eu acho que tem várias coisas primeiro é um processo lento e às vezes doloroso você começa a perceber coisas em você que você não enxergava eu acho que é muito legal psicoterapia com uma perspectiva de gênero porque tem perspectivas algumas perspectivas se vão naturalizar certas coisas ao invés de problematizar tá segundo participar de grupos de mulheres mulheres que também estejam na mesma vibe que você então lendo tem várias coisas que a gente pode ler e pode tematizar porque desconstruir certas questões que são tão arraigadas e principalmente as emoções a gente precisa estar o tempo inteiro desnaturalizando e em grupo é muito mais fácil porque alguém conta uma experiência e você fala nossa gente eu vivo isso também e você começa então a politizar o sofrimento politizar o sofrimento não é fazer ativismo é perceber que existe algo estrutural que atravessa a todas nós e que tem a ver com essas questões de gênero ou seja que tem uma pedagogia que teve uma configuração gendrada das nossas emoções e gente é libertador tá é libertador então assim é doloroso mas persistam mulherada porque é muito legal isso quer dizer que se você encontrar um cara legal você pode pensar pô vou viver com essa pessoa massa outra coisa é gente eu preciso encontrar alguém eu preciso encontrar alguém primeira cara primeiro perebado quando que passar aqui te der um bombom você vai falar ah ele é lindo não você tá apaixonada pelo suposto encantamento que você pressupõe que tá causando nesse homem e a chance às vezes de você construir um destino funesto uma situação horrível pra você é muito grande então assim realmente desconstruir descentrar esse dispositivo ele é muito importante e Valesca você acha que as mulheres que são privilegiadas dentro desse dispositivo amoroso por serem magras altas brancas elas sentem uma perda nessa desconstrução porque elas estão perdendo um privilégio dentro da rivalidade feminina você acha que num primeiro momento existe uma sensação de perda e depois obviamente uma sensação de libertação eu acho que esse privilégio eu chamo isso de empoderamento colonizado o que é o empoderamento colonizado patriarcado constrói um lugar onde ele diz que pode se empoderar inclusive o próprio capitalismo tem tentado lucrar com os feminismos que se vende nas músicas sertanejas que você se empoderar é passar make-up sei lá das quantas custa não sei quanto é usar o salto tanto ou seja você se colocar num bom lugar da prateleira tudo que não se constrói a prateleira não está te empoderando gente é empoderamento colonizado inclusive tem se vendido essa ideia de diversidade na prateleira que é ótimo pra quem não tinha representatividade mas a longo prazo é péssimo porque o que se cria a ideia vamos diversificar todas as mulheres mas a ideia é mantê-las dentro da prateleira então eu acho que pra essa mulher mesmo que seja sei lá gente a Marina Rui Barbão é péssimo estar nesse lugar porque você tira o protagonismo da sua própria vida e você tira a sua capacidade de escolher porque o cara pode ser até legal mas você pode não querer ele também é e a gente ouve muito no canal uma coisa que é assim você está nessa área cinzenta que agora é muito comum e daí a pessoa quer que a relação vá para um próximo passo e dá um medo gigante de qualquer colocação sua ser uma cobrança e o cara sair correndo como se o fato de você gostar dele automaticamente invalidasse o fato de que ele também gosta de você e que você tem um valor né acho que esse é um nó que a gente precisa desfazer que assim ué você não está com essa pessoa então assim você tem um valor se a relação acabar você perde mas ela perde também porque parece que a gente é ensinada a esquecer disso né tipo eu gosto se essa relação acabar o meu mundo acabou e o do cara não e isso deixa a gente nesse lugar de tudo que a gente faz não pode ser lido como cobrança excelente essa reflexão quer dizer o seguinte o que acontece no dispositivo amoroso a gente não aprende a ter uma relação positiva com a nossa solidão você a sua solidão não significa você estar solitária então assim se eu entro numa relação onde o outro está me fazendo um favor de estar comigo de me escolher opa vou sair da prateleira eu não tenho como barganhar nada nem o que eu desejo acontece o seguinte se eu desejo uma coisa e o que o outro está querendo comigo é muito diferente do que eu estou querendo eu vou me machucar então por respeito a mim eu posso dizer não então esse é um ponto importante mas se você não pode contar com a sua solidão como um fator onde você sabe sobreviver porque gente você perder alguém que você gosta dói chora descabela dá para fazer um monte de coisa mas você vai sobreviver e tem muita gente nesse mundo para estar com você tem que valer a pena então mas se a gente não pode ficar sozinha porque a nossa autoestima vai lá para baixo aí gente o outro faz o que ele quer e isso é muito comum no Brasil a gente depois vai falar das masculinidades mas não é à toa também que os homens enfim ficam livres para se tornarem os canalhas que eles quiserem a gente tem uma masculinidade aqui profundamente adoecida e é isso que a gente vai falar no segundo vídeo com a Valesca vocês não percam por esperar a gente já volta logo depois dos comentários e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri